Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui para mais uma pescaria. Eu espero que saia alguma coisa bacana aí para mostrar para vocês. Eita lasqueira, o chapéu está que está uma beleza. Pessoal, o sol está quente, são 9 horas da manhã, horário bom para pegar tilápia pessoal. Eu espero que saia alguma coisa aí para mostrar para vocês. Você que não é inscrito, chegou aí no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe aquele joinha bacana e o seu comentário. E outra pessoal, acompanhe até o fim que esse vídeo está show de bola. Não perca nem o segundo do vídeo pessoal, acompanhe aí. Dois mil anos depois. O que é isso? Peguei! Peguei o pessoal! Vem cabichinha! 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 Peguei! Peguei! Vem cabichinha! Vem cabichinha! Vem cabichinha! Vem cabichinha! Aí pessoal, ó! Menuna saiu pessoal! A primeirinha pessoal, ó! A tilápia aí! Olha! Canta cabichinha! E aí pessoal, ó! Linda tilápia pessoal! Linda! Show de bola! Acompanhe aí, hein! Vamos ver se vai sair mais pessoal! Elas estão muito arisca pessoal! Não está querendo vir no anzol não! Deixa eu tirar ela aqui! Sai bichinha! Saiu! Olha! Coisa linda pessoal, ó! Top demais! Show! Peguei aqui pessoal! Eu nem te aviso pessoal! Fui tirar para poder trocar isso! Vem cabichinha! 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 vem cá bichinha vem cá bichinha olha é bruta pessoal vem cá bichinha vem cá ô ô ô ô ô tilapinha bonita aí pessoal mais uma pessoal coisa linda olha aí pessoal pra vocês aí que tilapia linda pessoal linda linda show de bola top demais pessoal vamos lá hoje sim a segundinha a segundinha saiu pessoal top e coisa linda show de bola pessoal show de bola top demais pessoal mais uma bichinha mais uma pessoal vem cá bichinha calma bichinha calma bichinha oh coisa linda olha aí pessoal que coisa mais bonita pessoal deixa eu tirar aqui eita bichinha olha aí pessoal olha que coisa mais linda pessoal que tilapia linda olha show de bola pessoal show de bola muito top muito top pessoal se não der 2kg bera é linda demais é coisa boa ó essa mereceu o like de vocês aí pessoal linda acompanha aí vamos continuar na pesca eita perguntei mais uma pessoal oh coisa linda tá bichinha é é meu amigo Gilson Goiân tá bichinha é bichinha bonita olha oh coisa linda foi embora foi embora pessoal fui brincar com ela foi embora coisa linda mas tá valendo pessoal agora eu peguei vem cá bichinha vem cá bichinha ah bichinha bonita não vai embolar no outro anzol não tá aí pessoal ó tá bichinha vem vem não vai para o mato não ah pessoal aí pessoal bichinha top deixa eu tirar aqui aí pessoal ó mais uma pessoal show de bola já mereceu o like de vocês aí pessoal ó vai deixando o like aí compartilha aí com os amigos pessoal ó essa pescaria show de bola aí ó top demais ó que tilápia linda pessoal acompanha aí que tem mais hein mais uma vem bichinha vem para o papai mais uma vem cá bichinha ô bichinha bonita ah é pequena pessoal é pequena pessoal achei que era grande aí ó pequenininha pessoal coisa linda hein mas vai para a vida soltar ela aqui opa foi embora show de bola pessoal acompanha aí vamos ver se vai sair mais alguma coisa hein agora eu peguei para que não está pole vem bichinha vem bichinha ó essa parece maior pessoal vem cá para mostrar o pessoal vem cá para mim te mostrar para o povo ô bichinha bonita dá uma bichinha vem cá falei que vinha mais uma e tá aí ó aí pessoal ó olha que coisa linda olha que coisa linda pessoal deixa eu tirar aqui calma aí pessoal ó top demais pessoal show de bola show 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 pessoal é isso aí ó pescaria top deixa o joinha vocês aí pessoal deixa o joinha para fortalecer o canal é pessoal eu vou encerrando essa pescaria show de bola pessoal mas cheguei que era nove horas da manhã e já é uma hora da tarde pessoal e eu estou sem almoço só trouxe um cafezinho para tomar ali pessoal então eu vou embora caçar um almoço que senão não dá não mas é isso aí espero que vocês gostaram aí da pescaria deu para mostrar a vocês é uma estilápia top você que não é inscrito ainda no canal e chegou aí está assistindo o vídeo da gente você não chegou por acaso você veio enviado de Deus para estar abençoando o canal da gente então se inscreva ativa o sininho em todas para receber as notificações aí do canal quando a gente postar o YouTube mandar para você a notificação deixa o seu comentário bacana e até a próxima se Deus quiser um grande abraço valeu fica com Deus pessoal